O que é que pariu? O que será essa hora? Alô! Alô! Quem é? O Alex! O que é o Alex? O Alex não é da zona, meu! Oi, Alex! E aí? E aí, mas não foi! Essa é do Toguinha, né, meu? É! Eu te acordei, cara? Não, cara! Eu tô desde cedo trabalhando no projeto! Não, tô na luta! Bah, faz um bocado de tempo que eu não te vejo, olha, cara! Uma data! Onde é que tu anda, meu? É, cara! Escorreria! Pandemia! E aquela banda que vocês tinham? Tinham, não sei, acho que... Acho que ainda tem, né, cara? Não fale, eu vou lembrar do nome! Os pretos! Isso, os pretos, viu? E aí? É inesquecível, né? Ah, cara! A gente resolveu dar um tempo! Porque, porra, a noite, pá, tá desgastante! E se trabalha muito, o retorno é muito pouco! É tudo muito devagar! Então a gente resolveu canalizar as energias pra uma outra coisa maior! Estamos, assim, fazendo um trabalho, um projeto pra teatro! Estamos há seis meses ensaiando! Oh, então a coisa é séria, hein, meu? Oh! E... É coisa séria, né, cara? Nós somos... É segredo! Eu tô falando pra ti... Porque tu é meu irmão, né, cara! Só as negas velhas sabem, nem as crianças! É, porque chega na escola, fala pra um amiguinho, fala pro outro, fala pro outro, daqui a pouquinho, pum, olho grande! E tu sabe, né? Na nossa área, é o que mais tem! É mortal! Foi uma das rações pelas quais eu deixei de trocar, meu, pá! É, e agora a gente tá com um empresário, um cara conhecidíssimo, conceituado no mercado, um cara aí da mídia! Hum! Só não posso falar o nome, ele nos pediu sigilo, é altamente secreto! O cara tá fazendo uns contatos aí, vai ter umas parcerias fortes aí! O cara, então, é grandão, hein, meu? Ô! Então, tamo aí, cara! Vem cá e vai ser o quê? Vai ser cover? Não, cover não! Autoral! Tem música nova, então, no pedaço? Tem, tem música nova, mas a gente vai mesclar! Vamos fazer meio a meio! A gente sabe como é que é o nosso público, né? Eles são muito exigentes e são saudosistas! Eles querem ouvir aquelas confirmadas, aqueles sucessos, né? Então, a gente não quer desapontar o nosso público! Não, não! Vamos fazer... é isso aí! Então vai ser... vai ser uma explosão a coisa, então! Ô! Então, agora vai! Mas vamos devagar, né? Vamos na manha do ganso... É! Não pode demorar muito, né? Eles já não são mais crianças! Muito pelo contrário, né? Tá, eu quero só saber de uma coisa! E a saúde, meu querido? Ah, cara! Tô me cuidando! Ah! Agora, contratei uma nutricionista... E... Ela... Tá tratando de mim, Mas faço academia três vezes por semana... Tem que manter aquela imagem, né, cara? Tem que manter a imagem, tem que... É... Dar satisfação ao meu público, né? Então... E... Tô fininho, né, cara? Tô fininho, tô fininho! Tu não vai... Tu me vê, tu não é... Tu não me conhece... Ó! E tu? Como é que tá? Ah, cara! Já há muito tempo já tinha parado de beber... E agora dei um tempo no cigarro também, né, cara? Isso aí! Muito bem! Parabéns! Tenho que cuidar da tua saúde! Cuida bem, hein! Ô! Um abraço! Um abraço! Prazer falar contigo! Sucesso! Tô torcendo, hein! Ok!